A poucos quilômetros de Fortaleza, índios da tribo dos Tapebas procuram manter viva a cultura e os ideais do povo indígena. Nessa comunidade que fica no município de Calcaia, por exemplo, o costume de pintar o rosto e usar adereços típicos permanecem no dia a dia de quase todos. Mas ao longo dos séculos, a realidade deles foi bastante modificada, como conta a artesã Raimunda, uma das mais antigas da tribo. Antes, nós tinha mata, tinha caça, não tinha tanta água poluída, que nem tem hoje. E hoje, nós temos água poluída. Para que alguns hábitos não se percam com o tempo, nessa escola fundada na década de 1990 e que fica dentro da comunidade, todos os alunos participam de uma disciplina de arte e cultura indígena, além de terem a grade curricular convencional. O nosso diferencial é que a gente tem a disciplina de cultura indígena. Entre as atividades está a Corrida de Tora, que é bastante praticada pelos índios. O exercício, que tem o objetivo de demonstrar força, é um dos preferidos desse estudante. A grade representa um marco cultural dos nossos antepassados que deixaram a gente. O artesanato também é bastante presente na tribo. É com orgulho que eles expõem as peças que se destacam pela beleza, além de serem produzidas a partir de materiais naturais. A tribo dos Tapebas é fruto de diversas sociedades indígenas, como a dos Tremembés, Potiguaras e os Cariús. Só aqui no Ceará existem 17 comunidades dos Tapebas. Nessa comunidade especificamente, são pelo menos 1.500 índios. E quando eles se reúnem, é sempre assim, com muita festa e celebração, a natureza e a vida. Chamado de Toré, o ritual que reúne índios de todas as idades, é realizado constantemente dentro da comunidade. Nosso povo, para estar resistindo, a gente tem uma ligação íntima com a natureza e com a espiritualidade. Entre os sentimentos está a indignação, quando são acusados de terem se modernizado e serem influenciados por outras culturas. Chegou uma vez, umas moças, uns rapazes, aí disseram assim, aí vai, eu pensei que nós íamos chegar aqui e encontrar índio nu. Se vocês estudassem um pouco da história indígena, vocês viriam que vocês tiraram a nossa língua, vestiram roupa, cortaram nossos cabelos, obrigaram o nosso povo a não dizer que era índio. Outro aspecto muito contestado pelos índios é em relação aos seus direitos, que avaliam como constantemente violados. Desde a ocupação desordenada do território aqui do município de Calcaia, que o povo Itapeba vem sendo excluído, colocado à margem de todos os direitos. Os processos de demarcação de terras que são efetivados pela FUNAI, eles estão todos judicializados. Então, uma situação que normalmente deveria levar dois a cinco anos no máximo, ela se perpetua há 20, 30 anos. Apesar de terem o dia 19 de abril dedicado ao povo indígena, muitos acreditam que não há o que se comemorar. A gente está hoje com quase 2 mil indígenas acampados nas planadas ministérias em Brasília, cobrando do governo brasileiro para que as ações governamentais cheguem nas comunidades indígenas. Ainda assim, eles são resistentes, não têm vergonha de assumir a etnia. Eu botei nas mãos da minha neta a responsabilidade de fazer o que eu faço. Não custa lembrar que eles são a raiz desse país. Música 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 Música